Música 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 A CIDADE NO BRASIL O que você quer? Ata que eles nos rompem a fazer o que elas estavam? O que vocês já estão acompanhando? Para você, a gente sabe que você não gosta. A gente sabe que eles falem. Tem que serjunta. O que Jesus... É que Jesus conheceu. O que você nunca quer ver? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL